Na cidade de Lublin, na Polónia, dezenas de manifestantes anti-LGBT invadiram um desfile de orgulho gay e entraram em confronto com a polícia. As forças especiais foram obrigadas a usar canhões de água para separar os dois grupos de manifestantes. Foram lançados ovos contra as pessoas que participavam no desfile e ouviram-se frases homofóbicas. Dez pessoas foram detidas. Num país altamente católico e a duas semanas das eleições, o Lei e Justiça, o partido com mais assentos no Parlamento, mantém um discurso abertamente homofóbico. Chegou mesmo a distribuir panfletos durante a campanha, onde se lia Zona Livre de LGBT. Nos últimos meses, os desfiles de orgulho gay têm sido campos de batalha.